E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje está fodástico, galera O Ramon aqui do meu clã, tinha vários baús pra abrir, ele mudou o idioma, galera, abrindo baú de torneio, baú grátis, porra E veio carta lendária, é impressionante isso, galera, é mudar idioma, vem cartas melhores com idioma brasileiro Muitos estão falando que, porra, isso daí não existe, pá, se o pessoal já falou, cara, se o pessoal se tivesse tretinha com os chineses Tu acha que ela ia falar pra brasileiro que não tem, que é tudo igual? Porra, galera, entendeu? O impressionante disso tudo é que, se você muda o idioma, as cartas vêm melhor, pelo menos pra mim tá acontecendo isso, entendeu? Porra, mas galera, também, queria que vocês assistissem o vídeo até o final, porque a Raquel do canal Play One Ela edita os vídeos e o namorado dela faz a voz, ela fez um fundo de vídeo pra mim, cara, muito foda E eu gostaria que vocês assistissem até o final e vissem essa surpresinha que eu tenho pra vocês E deixem no comentário o que vocês gostaram Então, galera, vai tá na descrição do vídeo o canal dela Dá uma passadinha lá que o canal é top E se vocês gostaram, se inscreva no canal, valeu? Mas vamos ao que interessa, vamos ver essa abertura do ribaú xinguileng Repara aí, hein, galera, viu lá o nome dele lá, ó, tá abrindo o baú do torneio aqui que ele ganhou Olha isso, ó, 47 de ouro, veio gelinho, né, mago, olha isso, balão, top, moleque, olha lá, hein, ó Balão, pra vocês terem ideia de como tá vindo a parada aí, ó Tá voltando ali, ó, pra vocês verem que não é sacanagem, não é mentira, ó Porra, top, veio gelinho, esse gelinho tá vindo direto, né, galera, porra Ó, veio ouro, 78, bem gigante, bola de gelo também, novamente, né, com o espírito de gelo Agora ele vai tá abrindo aí o baú mágico, olha isso, de novo Esqueletos, bárbaros, vamos ver qual é a lendária que ele ganhou, galera Fornalha, olha agora, hein, galera, olha, esqueleto gigante e... Moleque, olha só o lenhador, cara, muito foda Muda pro Xing Lig, que só as chances são maiores Galera, é o seguinte, amanhã eu vou tá trazendo pra vocês um deck com esse monstrinho aí, galera Que solta aquela porra daquela fúria Que quando ele morre, não tem jeito, fica insano, valeu? Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!